Depois que você foi embora Meu mundo é só desilusão Já não sei viver mais sozinha Preciso ter você, paixão Entenda o meu sofrimento Dá um jeitinho e vem me ver Perdão, a gente não se cura Só quem merece pode ter Me dê de volta em meus carinhos Teus beijos e o teu prazer Sentir teu corpo em meu corpo Preciso disso pra viver Me traz de volta a minha vida Minha vida é só amar você Longe de mim pra que não vai te convencer Que não vai te convencer Que não me ama Volta pra mim então É teu meu coração E eu te chamo Longe de mim pra que Não vai te convencer Não vai te convencer Que não me ama Volta pra mim então É teu meu coração E eu te chamo Mel de cacau Me dê de volta a teus carinhos Teus beijos e o teu prazer Sentir teu corpo em meu corpo Sentir teu corpo em meu corpo Preciso disso pra viver Me traz de volta a minha vida Minha vida é só amar você Longe de mim pra que Não vai te convencer Que não me ama Volta pra mim então É teu meu coração E ele te chama Longe de mim pra que Não vai te convencer Que não me ama Volta pra mim então É teu meu coração E ele te chama Longe de mim pra que Não vai te convencer Que não me ama Volta pra mim então É teu meu coração Não vai te convencer Não vai te convencer Não vai te convencer Como foi tão bom conhecer você E poder sentir que maravilha que é o amor Quero me entregar Sentir o toque da tua mão Paixão da minha vida Que me aquece a pele Que me aquece a pele E faz puxar o meu coração Paixão da minha vida Vem ficar comigo O teu calor me aqueceu Mas não me tirem O prazer de ter pra sempre os beijos teus Paixão da minha vida Vem ficar comigo, teu calor me aqueceu Mas não mentire nunca O prazer de ter pra sempre os beijos teus Já mandei plantar no teu jardim aquela flor Que trouxemos lá do paraíso Uma viagem tão linda que o amor nos proporcionou Ter você é tudo o que preciso Já mandei plantar no teu jardim aquela flor Que trouxemos lá do paraíso Estar com você é tudo o que eu sempre quis Sem teu amor jamais serei feliz Paixão da minha vida Vem ficar comigo, teu calor me aqueceu Mas não mentire nunca O prazer de ter pra sempre os beijos teus Paixão da minha vida Vem ficar comigo, teu calor me aqueceu Mas não mentire nunca O prazer de ter pra sempre os beijos teus É um pó, mel de cacau Paixão da minha vida Paixão da minha vida Vem ficar comigo, teu calor me aqueceu Mas não mentire nunca O prazer de ter pra sempre os beijos teus Paixão da minha vida Vem ficar comigo, teu calor me aqueceu Mas não mentirem nunca O prazer de ter pra sempre os beijos teus Paixão da minha vida Vem ficar comigo, teu calor me aqueceu Amor sincero te dei Mas esperei que eu vou sofrer assim Com você eu esqueci do mundo Fugi de tudo e vivi pra você Depois de ter o meu amor Os meus carinhos O meu coração era todo seu Você foi embora e esqueceu de mim Os beijos meus Depois de ter o meu amor Os meus carinhos O meu coração era todo seu Você foi embora e esqueceu de mim Não me disse adeus Amor sincero te dei Mas esperei que eu vou sofrer assim Na minha vida nunca vi tristeza A grande surpresa foi perder você Depois de ter me apaixonado desse jeito Eu fui tão inocente Eu não percebi que você queria Ganhar carinho e nada mais Hoje eu se sente arrependida Só que eu não fui eu quem fiz assim Chegou chorando, pedindo perdão Querendo voltar pra mim Hoje eu se sente arrependida Só que eu não fui eu quem fiz assim Chegou chorando, pedindo perdão Querendo voltar pra mim Depois de ter o meu amor Os meus carinhos O meu coração era todo seu Você foi embora e esqueceu de mim Não me disse adeus Amor sincero te dei Mas esperei que eu vou sofrer assim Na minha vida nunca vi tristeza A grande surpresa foi perder você Depois de ter me apaixonado desse jeito Eu fui tão inocente que eu percebi Mas chegou chorando, pedindo perdão Querendo voltar pra mim Hoje eu se sente arrependida Só que eu não fui eu quem fiz assim Chegou chorando, pedindo perdão Querendo voltar pra mim E até a próxima Vem amor Matar minha vontade Não demora se não vou enlouquecer A saudade parte O coração E eu preciso de você Você me diz em uma carta amor Que está morrendo Que está morrendo De saudades Faz tanto tempo Que a gente não se vê Que nossos corpos Não se tocam Vem amor Matar minha vontade Não demora se não vou enlouquecer Eu preciso de você A saudade parte O coração Não demora se não vou enlouquecer Não demora se não vou enlouquecer Não demora se não vou enlouquecer Te ver cantar Te ver cantar Meu coração Bate forte Não demora se não vou enlouquecer E eu preciso de você Não demora se não vou enlouquecer Vem amor Vem amor Matar minha vontade Não demora se não vou enlouquecer Não demora se não vou enlouquecer A saudade parte O coração Eu preciso de você Eu sou Mel de cacau E eu sei Eu preciso de você Não demora se não vou enlouquecer Eu preciso de você Eu sem você não sei o que fazer Tenho muito amor guardado em mim Em forma de canção eu choro a minha dor Sem você já não tenho saída Mas se não quiser ficar comigo amor Não sei se vou entender a sua opinião Se pudesse tentaria impedir Para que não saísse da minha vida Mas se a saudade apertar E o seu pensamento chamar Sempre pelo meu nome Saiba que eu estou a te esperar Porque nunca encontrei Amor nesse mundo igual ao seu Mas se a saudade apertar E o seu pensamento chamar Sempre pelo meu nome Saiba que eu estou a te esperar Porque nunca encontrei Amor nesse mundo igual ao seu Vamos sentar um pouco e conversar Com desabafo você faz Muito bem Preciso te ouvir Preciso te ouvir Pra minha calência Sem você amor eu não sou nada Mas se a saudade apertar E o seu pensamento chamar E o seu pensamento chamar Sempre pelo meu nome Saiba que eu estou a te esperar Porque nunca encontrei Amor nesse mundo igual ao seu É um forró É um forró Mel de cacau O amor nasceu pra nós dois Colorido com o teu olhar Ai que lindo são os teus cabelos Doce são os beijos e abraços teus O amor nasceu pra nós dois Colorido com o teu olhar Ai que lindo são os teus cabelos Doce são os beijos e abraços teus Ai que lindos são os teus cabelos, doces são os beijos e abraços teus O corpo pequeno, a pele morena, tem lábios de mel Tão linda a menina, já quer ser mulher pra sentir carinhos meus Vem curar minha dor, vem matar a saudade desse peito sofredor Vem curar minha dor, vem matar a saudade guarda o teu amor que eu irei buscar Guarda o teu amor que eu irei buscar Eu vou sim, eu vou te amar devagarinho, do jeito que você quiser Deixa eu te beijar de mansinho, da cabeça aos pés Eu vou sim, eu vou te amar devagarinho, do jeito que você quiser Deixa eu te beijar de mansinho, da cabeça aos pés O corpo pequeno, a pele morena, tem lábios de mel Tão linda a menina, já quer ser mulher pra sentir carinhos meus Vem curar minha dor, vem matar a saudade desse peito sofredor Vem curar minha dor, vem matar a saudade guarda o teu amor que eu irei buscar Guarda o teu amor que eu irei buscar Eu vou sim, eu vou te amar devagarinho, do jeito que você quiser Deixa eu te beijar de mansinho, da cabeça aos pés Eu vou sim, eu vou te amar devagarinho, do jeito que você quiser Deixa eu te beijar de mansinho, da cabeça aos pés Eu vou sim, eu vou te amar devagarinho, do jeito que você quiser Deixa eu te beijar de mansinho, da cabeça aos pés Forró, mel de cantal 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 Pra mim de volta o seu amor Faz tempo que você faz charme Só me diz que não Eu fico de bobeira Te esperando, amor A solidão agora invade o meu coração Não sei o que fazer com esta paixão Ao menos telefone de notícias de você Me escreva outra carta pra que eu possa entender Por que razão você saiu mudou da minha vida Se você já não tem saída Chega de brincadeira Não quero sofrer mais Te amei a vida inteira Agora eu quero mais Chega de brincadeira Não quero sofrer mais Te amei a vida inteira Agora eu quero paz Você é meu pão de mel Meu pedaço de céu Vem trazer pra mim de volta o seu amor Você é meu pão de mel Vem trazer pra mim de volta o seu amor Chega de brincadeira Não quero sofrer mais Não quero sofrer mais Te amei a vida inteira Agora eu quero paz Chega de brincadeira Não quero sofrer mais Te amei a vida inteira Agora eu quero paz Chega de brincadeira Deixa eu beijar a tua boca Deixa eu te fazer um brazo né Conquistar prazeres engenidos Ser só teu homem Ser teu bem que quer Deixa eu aquecer a tua perna E deitar pertinho de você Deixa cedo o mundo teu sorriso E acordar contigo a cada amanhecer Me dei a chance da felicidade E mata esta vontade que machuca o coração Eu quero ser o teu abrigo Namorar contigo Por favor não diga não Eu quero beijar tua boca E de vontade louca Não atende a sua paixão Vem amor, amor, amor Vem ficar comigo Tu és minha verdade Minha felicidade És o meu paraíso Vem trazer amor Vem me dar carinho Teu colo Vem me dar carinho É que eu preciso tanto Ter você comigo E não ser mais sozinho Vem amor, amor, amor Vem ficar comigo Tu és minha verdade Minha felicidade És o meu paraíso Vem trazer amor Teu colo Vem me dar carinho É que eu preciso tanto Ter você comigo E não ser mais sozinho Deixa eu beijar a tua boca Deixa eu te fazer um cafuné Conquistar prazeres e timidos Ser só teu homem Ser teu bem e quer Deixa eu aquecer a tua pele E me deitar pertinho de você Deixa eu me dar carinho Deixa eu me dar carinho E acordar contigo A cada amanhecer Vem a chance da felicidade E mata esta vontade Que machuca o coração Eu quero ser o teu abrigo Namorar contigo Por favor, não diga não Eu quero beijar tua boca E que vontade louca Não amante esta paixão Vem amor, amor, amor Vem ficar comigo Tu és minha verdade Minha felicidade És o meu paraíso Vem trazer amor Teu colo Vem me dar carinho É que eu preciso tanto Ter você comigo E não ser mais sozinho Vem amor, amor, amor Vem ficar comigo Tu és minha verdade Minha felicidade És o meu paraíso Vem trazer amor Teu colo Vem me dar carinho É que eu preciso tanto Ter você comigo E não ser mais sozinho Forró, não diga não Forró, não diga não Por favor, não diga não Eu quero mais sozinho Eu quero mais sozinho Forró, não diga não Eu quero mais sozinho Faço tudo pra segurar a minha emoção A vontade de amar bate em meu coração Preciso tanto falar desse amor com você Por sentir meu bem não conseguirei viver Preciso tanto falar desse amor com você Por sentir meu bem não conseguirei viver Faço tudo pra segurar a minha emoção A vontade de amar bate em meu coração Preciso tanto falar desse amor com você Por sentir meu bem não conseguirei viver Preciso tanto falar desse amor com você Por sentir meu bem não conseguirei viver Todo meu amor te dou ação Bem, é de você que sempre fui afim Preciso tanto falar desse amor com você Por sentir meu bem não conseguirei viver Preciso tanto falar desse amor com você Por sentir meu bem não conseguirei viver Preciso tanto falar desse amor com você Por sentir meu bem não conseguirei viver Preciso tanto falar desse amor com você Por sentir meu bem não conseguirei Por sentir meu bem não conseguirei viver Por sentir meu bem não conseguirei viver Preciso tanto falar desse amor com você Por sentir meu bem não conseguirei viver Preciso tanto falar desse amor Com você, vou sentir meu bem, não conseguirei viver Preciso tanto falar desse amor Com você, vou sentir meu bem, não conseguirei viver Todo o amor do mundo te dei pra você me amar Até o meu coração abriu as portas pra você entrar Esse corpo bonito eu quero abraçar Tua boca pequena, menina morena, eu quero beijar Todo o amor do mundo te dei pra você me amar Até o meu coração abriu as portas pra você entrar Esse corpo bonito eu quero abraçar Tua boca pequena, menina morena, eu quero beijar As palavras matou, obedeci a você Procurei um jeitinho de dar carinho, de fazer feliz Mas você não entende que eu te quero pra valer Salve o meu coração que está sofrendo de amor por você Mas você não entende que eu te quero pra valer Salve o meu coração que está sofrendo de amor por você Ai, ai, amor, da minha vida Quero ser teu homem, quero ser teu dono por teu sonor Ai, amor, da minha vida Ai, amor, dos teus carinhos Não tem coisa melhor Ai, amor, da minha vida Quero ser teu homem, quero ser teu dono por teu sonor Ai, amor, da minha vida Ai, amor, dos teus carinhos Não tem coisa melhor As palavras matou, obedeci a você Procurei um jeitinho de dar carinho, de fazer feliz Mas você não entende que eu te quero pra valer Salve o meu coração que está sofrendo de amor por você Mas você não entende que eu te quero pra valer Salve o meu coração que está sofrendo de amor por você Ai, ai, amor, da minha vida Quero ser teu homem, quero ser teu dono por teu sonor Ai, amor, da minha vida Quero ser teu dono por teu sonor Ai, amor, da minha vida Ai, amor, dos teus carinhos Não tem coisa melhor Ai, amor, da minha vida Quando a saudade dói no coração É porque estou longe de você Lembro quando você me amava E o meu corpo desejava Não queria te perder Lembro quando você me amava E o meu corpo desejava Não queria te perder Quando a saudade dói no coração É porque estou longe de você Lembro quando você me amava E o meu corpo desejava E o meu corpo desejava Não queria te perder Lembro quando você me amava E o meu corpo desejava Não queria te perder Sei que não Porque é triste o coração Se alguém que já perdeu uma paixão Sei que não Porque é triste o coração Se alguém que já perdeu uma paixão Por isso vem, amor Por isso vem, amor Não tire da solidão Por isso vem, amor Aquecer a minha cama Eu sempre de um coração De alguém que ama É um farró Mel de cacau Sei que não Sei que não Porque é triste o coração De alguém que já perdeu uma paixão Sei que não Porque é triste o coração De alguém que já perdeu uma paixão Por isso vem, amor Me tire da solidão Eu sempre de um coração Tão apaixonado Por isso vem, amor Aquecer a minha cama Eu sempre de um coração De alguém que ama Por isso vem, amor Me tire da solidão Eu sempre de um coração Eu sempre de um coração Tão apaixonado Por isso vem, amor Aquecer a minha cama Eu sempre de um coração De alguém que ama Por isso vem, amor Me tire da solidão Eu sempre de um coração Tão apaixonado Por isso vem, amor Aquecer a minha cama Eu sempre de um coração 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 Primeiro eu mordo a maçã do amor Depois eu vou cair no mar Me enrolar nos cachos desses teus cabelos Vou te dar um cheiro e te arrepiar Na sensação de sempre estar contigo E nos teus braços poder dormir Senti tua pele tão cheirosa e quente E o teu coração batendo por mim Felicidade é ter você aqui comigo É nos teus braços que eu encontro meu abrigo Juntinhos a gente não pensar em nada Não temos pressa de voltar pra casa Felicidade é ter você aqui comigo É nos teus braços que eu encontro meu abrigo Juntinhos a gente não pensar em nada Não temos pressa de voltar pra casa Música Primeiro eu mordo a maçã do amor Depois eu vou cair no mar Me enrolar nos cachos desses teus cabelos Vou te dar um cheiro e te arrepiar Na sensação de sempre estar contigo E nos teus braços poder dormir Senti tua pele tão cheirosa e quente E teu coração batendo por mim Felicidade é ter você aqui comigo É nos teus braços que eu encontro meu abrigo Juntinhos a gente não pensar em nada Não temos pressa de voltar pra casa Felicidade é ter você aqui comigo É nos teus braços que eu encontro meu abrigo Juntinhos a gente não pensar em nada Não temos pressa de voltar pra casa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL